Música Os alunos do curso de Ciências Atuariais da FMU puderam conferir importantes debates sobre temáticas da área no Campus Liberdade. É muito importante para o curso de Ciências Atuariais trazer profissionais de mercado para falar para os próprios alunos como está o cenário atual e para que eles já vão se preparando. E isso faz com que eles consigam compreender aquilo que eles estão aprendendo aqui na instituição com aquilo que é visto no mercado de trabalho. Vou falar sobre provisões técnicas. É um assunto que faz parte do dia a dia das seguradoras, das empresas que estão relacionadas com o risco. Está relacionado à saúde financeira da empresa e tem um pouco a ver de quanto as empresas têm que guardar de dinheiro para poder honrar os compromissos que elas assumem ao longo do tempo. Não é um tema que é muito... faz parte do dia a dia, mas nem é tão bem difundido. Então não se encontra muito material teórico, livros, artigos. Está vindo uma pessoa para falar sobre isso, para contar um pouco disso que eles só vão ver no mercado de trabalho. Eu acho que agrega bastante para eles. O ambiente da universidade é um ambiente de troca, de experiência, de aprendizado que o mercado de trabalho nem sempre te permite. Falta tempo, falta oportunidade e é importante estar aproveitando isso. Então dedique bastante, aproveite bastante e não perca a oportunidade. Assista a outros vídeos na página da FMU no YouTube. Até a próxima!